Aleluia, aleluia, glória a Deus, pode se assentar por favor Obrigado André pelas suas palavras Nós tivemos ontem uma comunhão muito boa juntos ontem à noite E eu me sinto muito em casa e me sinto muito agradecido por todo o preparo que foi realizado para montar este evento Gostaria muito de ter estado em um dos seus concertos E deve ser maravilhoso cantar para milhões de pessoas depois você poder jogar a rede Glória a Deus O Brasil é um país muito abençoado É assim que eu vejo olhando de fora E vocês podem agradecer a Deus porque este país é abençoado E nós continuamos a crescer Amém? O meu foco é a África, Deus me chamou para este lugar e eu não posso ajudar, é isso mesmo Eu prego ao redor do mundo Mas a África é o foco do meu coração E é assim que Deus me chamou e é assim que eu vou trabalhar Nós temos visto um poder maravilhoso do Espírito Santo Nós temos visto grandes colheitas Antes de começar a mensagem, eu gostaria de contar uma experiência Quando eu comecei na África, tudo deu errado E eu não me sentia bem-vindo, ninguém estava interessado nas minhas mensagens E eu pedi, eu disse, Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus falou para mim, comece um curso de correspondência da Bíblia E eu comecei então um curso evangelista E eu distribuí-lo entre as jovens e eles o pegaram E eu um curso de evangelismo E as pessoas começaram a receber este material De repente, chegamos a 50 mil pessoas inscritas nesses cursos E eu tive então que contratar e estabelecer escritórios E eu tinha que pagar 50 dólares pelo aluguel daqueles escritórios E um dia que nós tínhamos que pagar o aluguel naquele dia Eu tinha que pagar o aluguel às 5 horas da tarde 50 dólares E eu não tinha esse dinheiro E eu sei que 50 dólares não é muito Mas é muito quando você não tem 50 dólares E eu falei, Senhor Deus, eu preciso desses 50 dólares Ou eles vão despejar a gente E sabe o que aconteceu? 5 horas da tarde chegou, mas os 50 dólares não chegaram E eu estava andando de volta para casa Nós tínhamos aí uma casa alugada para a nossa família Minha esposa e eu, os nossos três filhos pequenininhos na época E algo aconteceu na minha vida Que se tornou um momento de decisão na minha vida De repente O Espírito de Deus falou ao meu coração Eu não podia acreditar Deus me disse Você quer que eu te dê um milhão de dólares? Eu pensei, uau, eu pedi por 50 E eu falei, puxa, eu só pedi por 50 E Deus está me oferecendo um milhão de dólares E por segundos E por segundos Eu estava me oferecendo a minha mente O que eu não podia fazer para Jesus Com um milhão de dólares E de repente Minha mente começou a trabalhar E comecei a imaginar O que eu poderia fazer para Jesus Com um milhão de dólares De repente De repente Veio um segundo pensamento Eu não sou uma pessoa que gosta muito de chorar Eu sou um alemão durão E eu não choro Mas desta vez Lágrimas estavam jorrando dos meus olhos Eu estava ali na rua parado E pessoas passavam na minha frente A direita e a esquerda E eu levantei os meus braços E eu gritei Oh Senhor Eu não estou pedindo por um milhão de dólares Mas eu estou pedindo por um milhão de pessoas Um milhão de pessoas Um milhão de pessoas Eu peço por um milhão de pessoas Eu peço por um milhão de pessoas E o Espírito Santo falou novamente Palavras que eu nunca havia ouvido antes Ou lido antes Ele disse Você vai esvaziar o inferno E você vai encher o céu Para a glória de Deus Aleluia Aleluia Desde aquele dia eu tenho dito Todas as vezes que eu tomar o microfone Eu tenho algo que queima no meu coração Para uma coisa somente O inferno vazio E o céu cheio Aleluia Aleluia Foi para isso que Jesus veio E isso está acontecendo Quando nós pregamos Eu espero que esta década Vê 100 milhões de pessoas salvadas E o nosso alvo para esta década É ganharmos 100 milhões de almas para Jesus Aleluia Aleluia Nós temos aqui arregistrados 44 milhões de pessoas Que já se converteram E hoje eu estou orando pelos próximos 56 milhões Amém Um dia um evangelista americano veio a uma de nossas cruzadas lá na África E ele veio lá com a sua limousine Para a cidade onde eu estava pregando E aquele amigo perguntou para o motorista, o chofer da limousine E ele perguntou qual a porcentagem de cristãos e muçulmanos nessa cidade E o motorista respondeu Eu não sei a porcentagem Eu não sei a porcentagem Eu somente sei uma coisa Quando o Bonk prega, as porcentagens mudam Aleluia Aleluia Eu creio nisso E eu creio nisso Amém Amém Eu fiquei tão impressionado E a noite eu falei com minha esposa E eu disse Querido, eu acho que eu cheguei no máximo de Deus E de repente o Espírito Santo falou comigo Eu quase que caí da cadeira Ele disse a mim Deus não tem um limite máximo Ele não tem um limite máximo Pois ele é Deus O máximo é uma percepção humana E o Deus é poderoso para chacoalhar o Brasil com o poder do Espírito Santo Aleluia Amém Amém E nunca parem de caminhar a frente Nunca, nunca Nunca E agora algo veio no meu coração Em Êxodo capítulo 14 Em Êxodo 14 Algo que Deus me abençoou recentemente Algo que Deus me abençoou recentemente E Moisés falou E Moisés falou Fiquem firmes Deus não estava feliz com aquilo E Ele deu uma outra ordem Versículo 15 A última sentença É a última sentença É a última sentença É a última sentença Diga aos israelitas que sigam avante Diga aos israelitas que sigam avante Moisés falou Fiquem firmes O Senhor disse E Deus disse E Deus disse Não Diga ao povo que avance Quando você ouvir um pregador falando Fiquem firmes Não é Deus É o reverendo Moisés falando Quando você ouvir um pregador falando Vá em frente É Deus falando Aleluia Aleluia Minha mensagem é Vá em frente Em nome de Jesus Preguem em frente Preguem em frente Preguem fora do tempo Mas vão e preguem E o Brasil será salvo Aleluia Aleluia O Brasil limpo pelo sangue precioso de Jesus Aleluia Aleluia já que estamos falando de Moisés vamos continuar falando dele aqui está Deuteronômio capítulo 33 e eu quero ler para vocês esse é o capítulo da bênção de Moisés sobre Israel antes dele morrer e aqui está a bênção de José versículo 13 Blessed of the Lord is the land with the precious things of heaven with the dew and the deep lying beneath with the precious fruits of the sun with the precious produce of the months with the best things of the ancient mountains with the precious things of the everlasting hills with the precious things of the earth and its fullness and the favor of him who dwelt in the bush diz a palavra de Deus que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas as profundezas com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas com os melhores frutos da terra e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente que tudo isso repouse sobre a cabeça de José sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos and the favor of him who dwelt in the bush e o favor daquele que apareceu na sarça ardente Moisés era um homem velho mas ele se lembrou o que aconteceu José se lembrou o que aconteceu em Êxodo capítulo 3 e ali a história de Moisés quando viu aquela sarça ardente oh, that was nothing special bushes were burning e naquela época isso não era nada diferente porque as sarsas se ardiam, queimavam lightning strike or something bushes were burning all the time caíam raio então os arbustos se queimavam normalmente but they were burning and then the fire was dying e elas queimavam e depois o fogo se apagava e quando Moisés viu aquela sarça ardente ali ele não prestou muita atenção isso é normal e meia hora depois ele olhou de novo aquela árvore ainda está queimando isso é diferente meia hora depois ele olhou de novo ainda estava queimando isso é impossível e ele foi lá pertinho para dar uma olhada e quando ele se aproximou uma voz de Deus saiu daquela sarça ardente toda a igreja deve ser uma sarça ardente toda a igreja toda a igreja e a voz do Senhor deve queimar e a voz de Deus deve sair eu não tenho muito tempo aqui então eu disse eu não quero entrar em muitos detalhes aqui por causa do tempo ele tirou os sapatos e suas sandálias pois aquele era um lugar santo e aí Deus chamou a Moisés para sair e voltar ao Egito e libertar o seu povo libertar o seu povo de faraó quando Moisés ouviu falar de faraó ele começou a tremer uma negativa muito negativa que ele teve com o faraó no passado você não quer voltar a uma experiência negativa especialmente quando sua vida está em risco Exodos 3 Moisés disse Lord Who am I? E Deus respondeu algo assim Moisés Moisés não se preocupe eu sei exatamente quem você é mas eu sou o que sou Aleluia Aleluia Diga ao povo que eu sou o que sou e eu estou enviando você Mas o coração desta mensagem aqui é esta e o favor daquele que apareceu na sarça ardente Favor Favor Repita comigo Favor Favor Sim, é o favor com relação a Israel Mas não favor ao Egito Não Favor Favor daquele que permaneceu e apareceu na sarça Favor para Israel Nenhum favor para o Egito E a pergunta que eu tive Será que Deus amou a Israel? E odiou o Egito? Será que Deus odiava o Egito? Não Deus não odeia nenhuma nação Ele não odiava o Egito de jeito nenhum Vou te mostrar a prova Nineveh era muito pior do que o Egito E Deus enviou a Jonas para Nineveh Com uma mensagem de arrependimento Deus não gostava de Nineveh Mas ele não odiava a Nineveh Ele queria que Nineveh se arrependesse Esta é a verdade Não importa quão pecaminosos as pessoas sejam Mesmo os que são do Talibã Deus não odeia ninguém Ele quer que todos sejam salvos E venha ao conhecimento da verdade Por isso temos que pregar o Evangelho Diga Amém Agora Por que Deus puniu e feriu ao Egito? Já que ele não odiava o Egito E eu espero que você nunca esqueça disso Deus feriu ao Egito Deus feriu ao Egito por uma só razão O Egito tinha algo que pertencia a Deus E o Egito não queria abrir mão disso Faro 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 Farao Halt The children of Israel Enslaved And didn't want to let go Faro Aprisionou O povo de Deus O povo de Israel E não queria deixar este povo sair Qualquer país deste mundo Que se levantar contra os propósitos eternos de Deus Vai sofrer Então Deus disse a Moisés Eu desci para libertar o meu povo Eu desci para libertar o meu povo O Deus de Israel O Deus do amor Estava caminhando Para libertar o seu povo E ai daquele que se colocar no seu caminho Ai daquele Aleluia Aleluia Nunca se coloque na frente de um homem Who is in love Nunca se coloque na frente de um homem Que está apaixonado And don't get in God's way Because he is in love E não se coloque na frente de Deus Pois ele está apaixonado Ele disse Eu desci Eu desci Para libertar o meu povo E Moisés E Moisés vá a você Mesmo com a sua roupa de pastor Cheirando como ovelhas E você quando tiver sua vara de pastor Go and knock Go and knock On the palace door Of Pharaoh And cry That says the Lord Let my people go E bate esta vara Nas portas do palácio Do faraó E clame E diga Deixa meu povo ir Aleluia Aleluia When Pharaoh was told There is a shepherd outside Knocking against the door With his staff E disseram ao Pharaoh Existe um pastor Lá fora Batendo com a sua vara Na porta do palácio They only allowed him To come through Because they thought This was a A joke A joke E eles só deixaram Moisés entrar Porque acharam Que isso fosse Uma pegadinha Uma piada A man With a shepherd's crook Challenging The greatest Military power On earth Let My People Go Um homem Com uma simples Vara de pastor Desafiando O maior exército Daquele país Dizendo Deixe o meu povo ir Oh Our God is mighty Oh queridos O nosso Deus É poderoso Now listen I want to cut this shot Deixa eu resumir Essa história Listen carefully Preste atenção Moisés estava no Egito Para tirar o povo E levá-los A terra prometida Deus não disse a Moisés Moisés Entre ali bem devagarzinho No Egito E tenha reuniões secretas Com o povo de Israel E quando for uma noite bem escura E tiver uma nevoa espessa Pegue o grupo devagarzinho Em grupos de dez E vão saindo do Egito Moisés não tinha que tirar O povo do Egito Como nós fazemos Para contrabandear E levarmos Bíblias Na União Soviética Não havia nenhum contrabando Não havia pequenos grupos Saindo Em um dia Em um dia Em um dia Nunca aconteceu antes E nunca aconteceu depois Em um dia A nação mais poderosa da história Perdeu todo o seu exército Em pleno dia Israel saiu do Egito Carregado com seus tesouros E esta é uma figura Do que eu creio Que Deus tem Para o seu povo hoje Ele não vai fazer algo pequeno Pequeno, pequeno Este é o dia De grandes coisas Deus vai fazer Grandes e maravilhosas Coisas E Ele vai fazer De uma maneira Maravilhosa Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir Amém 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 Isso é o que eu oro Para mim e eu oro Para você também E eu oro Pelos jovens Que estão aqui Amém Muitos perguntam Como é que eu trabalho Lá na África Você vai Trabalhar escondido Num mundo obscuro Eu digo Não Minha ministra Não é Evangelismo Nós somos Evangelismo Nosso Evangelismo Não é subsolo Ele é acima do solo Amém Amém Quando nós chegamos Em um país Não há nada Secreto Não há nada E nos escondendo Nós não estamos Engatinhando Nós estamos Prevadecendo Contra as portas Do inferno Em nome de Jesus Diga Amém Eu estava orando E Deus falou Meu coração Você ainda não foi Ao Sudão Vá ao Sudão E quando eu ouvi falar De Sudão Eu dei uma tremidinha Senhor Pregar lá no Sudão É suicídio E ali onde todos Esses muçulmanos Radicais moram Eu chamei o meu diretor Eu disse Vá você lá pro Sudão Começa A dar uma olhada Naquele lugar Veja se nós podemos Ali ter uma cruzada Então se preocupe Eu não mandei ele No meu lugar Alguém tem que preparar Então ele voltou E ele falou Se Deus falou com você Você tem que ir Se ele não falou Se ele não falou Se ele não falou com você Tenha certeza Nós não vamos Que é muito perigoso Nós pregamos o Evangelho Por causa do custo necessário Mas nós não queremos Sofrer Simplesmente por divertimento Amém? Amém? Mas Pelo menos depois disso Eu recebi uma convidência De um ministro de governo Do governo sudanese Que me convidam Para vir E falar Em Easter Em Khartoum E logo depois disso Recebi uma carta oficial Do governo do sudanese Para vir e falar Numa atividade especial De páscoa Naquele país Amém? Amém? O ministro do governo Dizia que os cristãos Têm o direito De celebrar o Easter E esse líder Do governo Falou Os cristãos Têm o direito De celebrarem a Páscoa E os cristãos Têm o direito De convidar Um pregador Cristão E os cristãos Disseram Nós queremos Reinhard Bonk E os crentes Lá disseram Nós queremos O Reinhard Bonk E eles me disseram Não chame O gospel Crusade Chame O seu Crusade Easter Celebration E não chame A sua campanha De cruzada Evangelística Chame A sua campanha De culto De páscoa Esse foi o melhor nome Que demos Para uma campanha E é isso Que o evangelho Fala Que Jesus Cristo É Senhor Amém? Ele ressuscitou Ele está aqui Ele está aqui E nós levamos Com o Boeing Chartered Boeing 707 Nós levamos Nos equipamentos Em Khartoum Não havia outra Para entrar E nós levamos Todo o nosso equipamento Num Boeing 707 Até aquele país O governo E o governo Nos deu Ali aquela Praça Praça Verde E ali É um lugar Onde eles Faziam Todos aqueles Desfiles Militares E eu peguei E uniu A minha equipe Para aquela Campanha E eu quero Eu disse Eu só vou Levar um De cada Família Pois nós vamos Entrar aqui Em águas Quentes Eu não quero Que dois morram Da mesma Família Você está rindo Mas não é Negócio De riso Não Gente Eu levei A menor Equipe Possível Eu disse É uma Campanha Pequena A primeira Reunião Talvez 30 mil Pessoas Estejam Lá Mas havia Um homem Um jovem Muçulmano Com 20 anos De idade Que ele estava ali Ele era surdo E mudo Cinco anos antes Quando ele tinha Quinze anos De idade Um raio Caiu sobre ele Junto com Seu pai E o pai Dele Simplesmente Morreu Eletrocutado E aquele Menino Caiu No chão E quando ele Voltou Assim Ele não Pôde ouvir Nada Não falava Nem ouvia E todos Todos os médicos Dos hospitais Disseram A sua audição Foi queimada Você nunca mais Vai ouvir Nunca mais Vai falar Uma palavra Está queimado Lá dentro E ali Estava ele E eu Me levantei Na plataforma E comecei A orar Pelos enfermos E eu Declarei Aqueles que são Surdos Ou havidos Sejam abertos Em nome De Jesus Bocas mudas Abram-se Agora Em nome De Jesus E aquele Moço Nos contou Depois Mesmo que ele Não pudesse Ouvir O que eu Disse Um relâmpago Caiu sobre mim Uma segunda Vez E ele caiu No chão E ele caiu No chão De repente Uma explosão Nos seus ouvintes E ele começou A ouvir Perfeitamente E ele começou A falar Perfeitamente E as pessoas Começaram A gritar Ao redor E as pessoas Começaram A gritar Ao redor E eles E o nome Dele é Umar Mohamed E o nome Dele é Umar Mohamed Ele era Totalmente Surdo Todo mundo Conhece Ele Totalmente Mudo E agora Ele começa A falar E ele começa A falar Perfeitamente Eu não acreditei Ele falou Tão bem Eu não podia imaginar Que houvesse algo Errado com ele Antes E as pessoas Começaram a gritar Ele era Da universidade E no dia seguinte Aquela multidão Subiu para 70 mil Pessoas No próximo dia 120 mil Pessoas No próximo dia 180 mil Pessoas No último dia Eu estava Na parte de trás Antes de entrar Na plataforma E o chefe Da segurança Nacional Chegou Para falar Comigo Mr. Bonke Tem um milhão De pessoas Esperando Lá fora Na verdade Não era verdade Isso Era somente 200 mil Pessoas 220 mil Pessoas Mas eu gosto De bons Rumores Eu gosto De bons Rumores Foi muito Perigoso Na sexta-feira Noite Eles prenderam Três Franco-atiradores Eu disse Obrigado Jesus Porque eu estou Vivo Aleluia 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 E quando eu saí De lá Eu sabia Eu preciso Voltar Eu preciso Voltar A Páscoa Foi muito Pequena E graças a Deus No ano Seguinte Haveria Outra Páscoa A próxima A próxima Primeira Foi no ano 2000 A segunda Foi no ano 2001 Nós estamos lá Naquele mesmo Espaço Tão grande Eu estava Tão feliz Agora eu posso Terminar o trabalho Oito dias Antes de sair da Alemanha E ir para o Sudão Todos os escritórios Nossos ao redor do mundo Receberam o mesmo memo Com uma tradução muito pobre Para o inglês Bonké Se você voltar para Khartoum No Sudão Nós vamos te matar Assinado Osama Bin Laden Isso aconteceu Cinco meses Antes do dia Nove de setembro E me disseram Que a família Bin Laden Costumava morar Naquela região Isso não foi Nenhuma piada Eu me dobrei Nos meus joelhos E eu disse Senhor Olhe para esta carta E aí o Espírito Santo Me disse Ele disse Você é o alvo predileto De Satanás Para a destruição Mas Mas Você é meu alvo principal De proteção Aleluia Aleluia Eu disse E eu disse Então nós vamos Nós vamos Nós vamos E eu fui Com minha equipe Minha equipe São pessoas muito corajosas E se você quiser E se você quiser trabalhar Pense duas vezes E se você quiser trabalhar conosco E eu cheguei lá Cinco horas antes Da primeira mensagem O governo E naquele momento O governo tirou A minha entrada No país A permissão Para entrar E eu disse Isso é do diabo E meu povo E meu povo Disse Que haviam Milhares de pessoas Já estavam lá Nos esperando Então eles disseram Que o bom que era Um homem santo E trouxeram Vários enfermos De várias partes Do país Para aquele local No ano passado Pessoas enfermas Do nosso país Foram curados E aí colocaram Os soldados Ao redor De toda aquela praça E os soldados Até começaram Nos ajudar A desmontar O equipamento E aí eles vieram Com detectores De metais E eles tiraram Ali treze Grandes minas Explosivos Que tinham sido Colocados ali E mesmo Apesar disso Eu disse Assim diz o Senhor Deixe o meu povo Deixa o meu povo ir Deus está no caminho Da libertação E não existe Nenhum diabo Que pode pará-lo E eu não tenho medo De nenhuma religião Porque o nosso Deus Está no trono Amém Amém A carruagem De Deus Está rolando E quando a carruagem Está rolando Você só pode fazer Duas coisas Sair da frente Dela Se você não for Você vai ser Atropelado Essa é a primeira Alternativa A segunda é Entre na carruagem De Deus Aleluia Aleluia E você tem uma Viagem gratuita Para a vitória Eu estou na carruagem De Deus E nós estamos Indo para a vitória Nós não podemos Perder Porque Jesus Declarou Está consumado Aleluia Amém Eu quero inspirar A todos vocês Aqui O mesmo Deus Que enviou Moisés Para o Egito Me levou Para a África Me trouxe O Brasil E vai levar Você Para as nações Do mundo Aleluia Aleluia Brasil Shall be washed All of it All of it All of it With the precious Blood of Jesus Todo o Brasil Será lavado E limpo Pelo sangue De Jesus Aleluia Aleluia Amém Amém Oh, I'm inspired By the Spirit Of God Eu fui inspirado Pelo Espírito De Deus Eu tenho 67 anos De idade Eu já te falei Isso antes Meu genro Também Ele é um pregador Ele me disse Papai Um dia Você vai se mais E eu Um dia Você vai diminuir E eu vou ficar Mais rápido Eu disse Sente-se Eu vou te dizer algo Eu sou como um Boeing 707 Eu sou como um Boeing 707 At the end of the runway It is fastest E no fim Daquele aeroporto É quando eu estou Indo mais rápido Aleluia Aleluia At the end of the runway At the end of the runway You will see no brake marks No skip marks E no fim daquela pista E no fim daquela pista Do aeroporto Você não vai ver Marcas do freio Do avião At the end of the runway I just pull up No fim daquela pista Eu vou simplesmente Puxar o manche E eu vou chegar Na nova Jerusalém Aleluia 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 Amém Amém Se os jovens não pregarem o Evangelho Os velhos vão continuar Mas eu sei que os jovens já estão pregando o Evangelho Precate, precate, precate Precate, vá e precate Vão e preguem, vão e preguem Diga amém Amém Nós servimos um Deus poderoso Aleluia Aleluia Eu quero dizer mais uma coisa a você Porque eu tenho que pegar um avião Eu quero compartilhar o que Deus falou a mim Que foi fantástico Você está pronto para isso? É o Mateus capítulo 25 Mateus 25 É a história dos talentos Uma lição tirada aqui dos talentos Eu não vou ler o texto todo por causa do tempo Você pode ler em casa Eu acho que você conhece o conteúdo de Mateus 25 Eu acho que você conhece o conteúdo de Mateus 25 The Lord said that the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country And he called his servants and he delivered his goods for them Versículo 14 Versículo 14 E quando ele voltou E quando ele voltou E quando ele voltou E ele voltou então para acertar as contas com eles Aquele que tinha cinco Aquele que tinha cinco E eu Multipliquei e trabalhei esses cinco E tem outros cinco The other one said Lord you gave me two And here are four I doubled them as well And one said Lord you are a hard man I knew it Deus eu sabia O senhor O senhor é muito homem Muito duro Você queria sempre um lucro Então eu joguei aqui meio seguro E eu enterrei meu talento aqui no chão E eu tirei ele hoje Está aqui O que é seu é seu Está aqui Um Eu estou te dando o que o senhor me deu Um Que terrível O foco dessa mensagem é daquele que tinha um talento e o enterrou Ele não esteve disposto a arriscar aquele um talento Ele o enterrou Foi a pior coisa que ele podia ter feito A pior coisa Se ele tivesse arriscado e investido num negócio Teria sido melhor do que simplesmente enterrar aquele talento Eu quero ser aquela pessoa que toma riscos para Jesus Vamos arriscar um pouquinho mais Eu digo a todos os empresários aqui Se arrisque um pouquinho mais por Jesus Cinquenta reais é um risco muito baixo para ser colocado numa oferta Jesus deu tudo Oh my God E nós o que vamos fazer Aquele que não tomou nenhum risco foi condenado É algo amedrontador, mas é verdadeiro E agora eu vou chegar àqueles que multiplicaram os de cinco e de dois Aquele que multiplicou os cinco Deus disse O Senhor disse Você foi fiel no pouco Eu te colocarei sobre muito Preste atenção Eu vou te dar aqui a interpretação desse texto Isso significa A recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho Aleluia! Aleluia! A recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho Se você está fazendo um bom trabalho Jesus vai te dar mais Mais e mais Diga amém Amém! Amém! Não reclame Isso é a promoção divina Aleluia! Aleluia! Eu comecei abaixo zero Anybody can start below zero E eu comecei abaixo de zero E qualquer um pode começar abaixo de zero E eu falei ontem que você pode ser um zero Mas você pode se tornar um herói para Deus A mão de Deus pode levantá-lo Ele que levanta aos seus servos Mais uma coisa Mais uma coisa O Senhor também disse Entre na alegria do Senhor Entre na alegria do Senhor Entre na alegria do Senhor E eu já ouvi esta mensagem sendo pregada em muitos funerais Entre Entre Na alegria do Senhor Na alegria do Senhor Lá no céu E de repente eu entendi O que é a alegria do Senhor? Aí eu pensei em Hebreus Por que a alegria que estava diante dele Ele suportou a cruz Sabe qual é a alegria do Senhor? To save the lost Salvar os perdidos To save the lost Salvar os perdidos Esse não é nosso negócio E Deus está te chamando hoje E Ele está dizendo Entre Na minha alegria Quantos querem entrar na alegria do Senhor? Aleluia 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 Meu tempo terminou Mas mais uma coisinha Mais uma coisa Hoje eu moro nos Estados Unidos Nos últimos seis anos Eu moro numa ilha Perto da praia Eu me sinto como João Eu me sinto como João Na ilha de Patmos Graças a Deus Eu não estou na prisão Eu estou quase num lugar celestial Ali E eles chamam aquela área Da costa do tesouro E muitas vezes eu vejo Algumas pessoas Com uma vara Um pedaço Um pedaço Assim de pau Porque muitas pessoas Cegas Estão vindo aqui Querida Com o seu pedaço De pau E eu percebi Esses não são pedaços de pau São detetores de metal E eles estão procurando por moedas de ouro E eu vi alguém Um dia que estava ali Cavando E procurando alguma coisa Eu estava olhando a ele E eu vi então Que ele tirou ali da areia Um pedacinho Uma moeda de um centavo Toda oxidada Eu disse Senhor Será que valeu a pena? Ele falou É um hobby meu Então tá bom Vamos esquecer E hoje eu tenho O meu próprio Detetor de metais Eu não estou procurando Moedinhas de ouro Eu estou procurando Por talentos Que foram enterrados Aleluia Aleluia O Espírito Santo me disse Que alguns aqui Enterraram Cinco talentos Retire-os de lá Se você não sabe usá-los Tire-os de lá E empreste pra mim Porque eu vou usá-los E você vai ter parte Nesta recompensa Jesus está voltando Em breve O dia de prestação De contas Vai chegar Que o Espírito Santo Possa ter mexido No seu espírito Hoje Que você possa ter recebido O fogo do céu E comece a arriscar-se Para o reino de Deus Em nome de Jesus Vamos todos ficar de pé E adorar o Senhor Jesus Comece a orar Comece a orar Comece a orar Dê uma resposta a Jesus Dê uma resposta a Jesus Obrigado Senhor Obrigado do fundo do meu coração Por esse povo maravilhoso teu Eu oro Senhor Para que o mover evangelístico Saia desta igreja Em todas as direções Em nome de Jesus Nós oramos Amém Por mais de 30 anos O evangelista Reynard Bonk Tem viajado Por toda a África E diversas partes do mundo Proclamando as verdades do Evangelho A verdade De que Jesus salva Jesus cura E Ele ama você Não importa quem você seja Não importa que pecados Você cometeu hoje Diga sim Para Jesus Eu vou gritar com toda a minha força Seu nome é Jesus Tenha certeza Existe um Deus Que o ama Você pode conhecê-lo E aprenda sobre um Deus Que pode libertá-lo Nas mais diversas situações Da sua vida Nas mais diversas situações Que pode libertá-lo Nas mais diversas situações Que pode libertá-lo